Estamos aqui conversando no Cyber Security sobre questões importantes de segurança. Você mencionou que apesar de um grande crescimento da conectividade, há questões de segurança que ainda não estão sendo devidamente endereçadas, especialmente na explosão da internet das coisas. O que é essa leitura, que diagnóstico é esse? Bom, é algo que precisamos ter bastante atenção, a sociedade, o governo, que é essa grande disseminação de dispositivos de internet das coisas. O que acontece? Eles estão utilizando protocolos de conexão normais, como aconteceu no início da internet, pelos anos 70, em que você privilegiava a conexão e não a segurança. Então, protocolos antigos, por exemplo, o Telnet da vida, estão ali disponíveis. E um outro grande problema nessa diversidade de dispositivos, claro que não são todos, é a questão de, no firmware, você ter já a previsão de login e senha, sem que você consiga alterar. Então, há a possibilidade de você efetuar um ataque sobre esse dispositivo, e a partir daí, você não tem como alterar isso. E ele se torna mais um, fazendo parte daquele exército de zumbis que proporciona incidentes, como por exemplo, de negação de serviço, que basicamente é você aumentar a requisição em cima de algum sistema, a ponto do mesmo cair. Então, é grave, repito, há necessidade de se ter atenção, claro, para colocar regras e tudo mais, em cima dos fabricantes, porque para todos é muito mais interessante, no lugar de você fazer uma atualização daquele sistema, você lançar um novo produto no mercado. Então, de que maneira isso, na prática, ou seja, isso é adotar segurança por design, é uma questão na fabricação do dispositivo, é uma questão de implementação de rede, aonde é que você está identificando que está faltando uma atuação mais específica? Bom, há necessidade de uma fiscalização, porque muitos desses equipamentos vêm de fora, há necessidade de se implementar um desenvolvimento com boas práticas para o mesmo, e isso daí vai partir do quê? De uma maturidade que a sociedade tem que adquirir. Nós vivemos ainda um momento em que há necessidade das pessoas perceberem a importância da segurança digital, que vai chegar aos desenvolvedores e a todos aqueles que trabalham na fabricação desses dispositivos. Obrigado. Obrigado.